Hoje de manhã, a grande parte da população aracajuana acordou com um fato lamentável que ocorreu no bairro 17 de março, na zona de expansão de Aracaju. A informação que você acompanhou aqui na TV Atalaia, ao vivo, infelizmente, não é aquele tipo de notícia que a gente quer dar para os telespectadores logo de manhã, mas ocorreu e o jornalismo da TV Atalaia estava presente no fato, no ato, infelizmente, teve que levar essa informação para a sociedade sejipana. Uma professora de 37 anos foi assassinada na porta da escola municipal 17 de março, quando chegava para dar aula. A pessoa que cometeu esse assassinato, esse feminicídio, foi o ex-companheiro dela, um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. Lamentável, Jéssica Cruz, Diego Barros, narraram tudo com detalhes para o telespectador logo nas primeiras horas da manhã, no Balanço Geral Manhã. A gente vai detalhar a partir de agora esse caso para você, inclusive eu vou chamar Bruno Cavalcante, que está ao vivo, com o delegado que vai investigar esse caso, lamentável, que ocorreu. Bruno, com você. Oi, Ricardo, estou de volta. Agora, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Pois é, Ricardo, a gente já pode dizer, segundo a polícia, que é mais um caso de feminicídio que aconteceu hoje pela manhã. E o que chama a atenção, Ricardo, é que conversando aqui com o delegado Mário Levi, que está responsável por esse caso, a Andréia já vinha sofrendo ameaças pelo ex-companheiro. E é sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com o delegado. O delegado, muito boa tarde por estar participando aqui do nosso ao vivo. Ela já vinha sofrendo algumas ameaças e não prestou, chegou a prestar um boletim de ocorrência. Exatamente. Ela já havia sido importunada em outros espaços, na academia, já havia sido procurada por ele, vinha sendo procurada por ele, sentindo intimidada. Mas não chegou a registrar a ocorrência na delegacia. Isso reforça a importância de que as mulheres se sintam ameaçadas, que sejam ameaçadas, que denunciem, que procurem a delegacia da mulher, para que tanto a polícia como o judiciário possam tomar as medidas necessárias para evitar um desfecho trágico como esse que aconteceu hoje. Como já tinha dito agora há pouco, é mais um caso de feminicídio. Mais um caso de feminicídio, seguido de um suicídio, em que pese o agressor tenha ceifado a própria vida, o enquete precisa ser instaurado. Nos próximos dias vamos ouvir testemunhas presenciais, familiares, aguardamos os laudos também chegarem. Vamos periciar a arma também, que foi um instrumento desse crime, para que a gente possa dar uma cabal resolução a esse caso para a família, para as famílias e para a sociedade. Essas testemunhas, quem estava lá no momento e também os familiares, né? Sim, sem dúvida. E é importante que toda a sociedade reflita sobre mais essa ocorrência, sobre o machismo estrutural, sobre a importância do debate sobre os papéis de gênero, o gênero nas escolas, para que os nossos jovens sejam educados, sejam informados, para que a gente possa desconstruir a cultura machista, que vê a mulher como uma posse, como uma posse. O que, lamentavelmente, existem pessoas que são contra, inclusive, esse debate, que esse debate seja feito. Mas passou da hora desse debate ser aprofundado nos seios das famílias e também nas escolas. Delegado, vou interromper aqui a nossa entrevista, a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto, porque, como o Ricardo mesmo falou aí no estúdio, a Jéssica Cruz, ela teve, hoje de manhã, lá no local. E a gente vai acompanhar a reportagem de que ela fez, mostrando todo um resumo, tudo o que aconteceu, na hora pela manhã, desse crime aí de feminicídio. Podem acompanhar. A polícia militar foi a primeira a chegar ao local. Em seguida, técnicos de enfermagem do SAMU, que invadiram a cena do crime para socorrer a vítima. A mulher ainda estava com vida. Os primeiros socorros foram feitos nesta ambulância, por pelo menos 15 minutos. Ela vai ser levada, né? Ela vai ser levada, está sendo levada aqui para o hospital. Ela está aqui dentro desse veículo, dessa ambulância do SAMU. Está ali, enfermeiros, médicos, lá dentro. E essa mulher também, dentro da ambulância. A gente torce aqui, todo mundo torcendo muito, pela vida dessa mulher. Ela estava agonizando, a gente fez o primeiro atendimento, a moto chegou, já tinha a polícia aqui. A gente não sabia da cena, mas a gente iniciou, né? RCP, as manobras, as compressões. A USA chegou logo em seguida. E aí iniciou o suporte avançado. No caminho ao hospital, Andréia Monte Santo Belisario, de 37 anos, não resistiu. Ainda na cena do crime, o corpo de Jefferson Mendonça, subtenente do Corpo de Bombeiros. Ele teria atirado em Andréia, e tirado a própria vida. Segundo testemunhas, a mulher estava indo em direção a esta escola municipal, aqui no 17 de março, onde trabalhava como professora. Foi quando teria começado uma discussão entre ela e o bombeiro militar. Ela até teria pedido socorro, mas foi tarde demais. Foi atingida pelos disparos de arma de fogo. Este professor foi quem presenciou a discussão. Ele estava dentro deste veículo, que também foi atingido pelas balas. Eu ia chegando na escola para dar aula, eu sou professor aí. E assim que eu estava chegando, eu vi uma pessoa, uma discussão, né? Um homem com uma mulher aí. O militar que está ali? É, na verdade, ele estava... Eu não tinha reconhecido que era um militar ainda. Estava fardado assim, mas estava de costas. Eu, como eu estava estacionando o carro, não percebi direito. Depois, quando ele se virou, é que eu percebi mais que era um militar. Mas eu vi ele puxando, como se fosse puxando a bolsa dessa professora. Dessa mulher que até então não sabia que era professora. Quando ela se virou para mim pedindo socorro, ela se virou aqui para a rua pedindo socorro, eu percebi que se tratava de uma professora aí da escola. Eu, então, puxei o freio de mão, o carro não estava nem estacionado direito. Que carro? Esse é o carro? Esse carro aqui é meu. Estava estacionado nem direito ainda. Então, eu abri a porta. Quando eu estava querendo abrir a porta, eu vi ele... Ela conseguiu se desvencilhar dele e tirar o... E puxar a bolsa dele. Ele, então, puxou a arma. A bolsa dela que ele estava segurando. Isso, isso mesmo. Aí, então, ela pegou e... Ele pegou, então, puxou a arma e mostrou a arma. Eu peguei e fechei a porta de novo. No... Naquele... Medo, né? Isso. No impulso, eu fechei a porta e fiquei esperando dentro do carro. Eu achando que ele não ia atirar. Ele, então, ela... Quando ela correu de costas, ele atirou duas vezes. Eu acho que o primeiro tiro não acertou, porque tocou no para-brisa do carro, do meu carro. Está ali quebrado. E quando pegou o primeiro tiro no para-brisa, eu abri a porta, deixei o carro funcionando e saí correndo. No local, pais e alunos estavam assustados com a tragédia. Eu escutei os tiros de lá de casa. A minha esposa estava saindo para o trabalho e ela disse, eu saia tiro. Eu disse, é. Realmente é tiro. Só que a gente pensava que era para o outro lado de lá, né? E aconteceu essa fatalidade aqui no nosso bairro. É uma tristeza, porque é uma professora que ensina nossos filhos e aconteceu uma coisa dessas. Andréia e Jefferson Mendonça eram casados, mas estavam em fase de separação. Segundo amigos do bombeiro, o rapaz demonstrava ser uma pessoa tranquila em ambiente de trabalho e comentava sobre o fim do relacionamento. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer. Até porque o comportamento dele estava normal, a gente não percebia nenhuma alteração. Mas, infelizmente, a pessoa por fora até ela consegue manter um padrão, uma rotina, mas por dentro vem sendo assolado para alguma coisa. E, infelizmente, aconteceu isso, chegou ao extremo. O que eu sei é que foi por questão de briga, de casal, essas coisas, separa, não separa, e aconteceu essa situação, infelizmente. Outros colegas da corporação foram até o local do crime. O comandante do policiamento militar da capital também esteve presente, mas preferiu não gravar a entrevista. Jefferson Mendonça estava na corporação dos bombeiros há 26 anos. Andrea Belisario teria começado a dar aulas há um mês nesta escola do 17 de março. Agora, as investigações do caso seguem com a polícia civil. Pois é, estamos de volta e aproveitando esse finalzinho da reportagem da Jéssica Cruz, como ela mesmo disse, que o caso está sendo investigado agora pela polícia civil, a gente volta a conversar com o delegado Mário Levy. Delegado, a gente sabe que o Jefferson era subtenente do corpo de bombeiros, mas a arma que ele utilizou nesse crime, se sabe dizer, era protocolada pela Secretaria da Segurança Pública ou era dele mesmo? O autor era um trabalhador da Segurança Pública, mas a arma não era uma arma cautelada da Secretaria, era uma arma particular, uma arma que ele detinha. E outra coisa também, Ricardo, que a gente destacar, conversando aqui com o delegado, esse é o primeiro caso de feminicídio ali na região sul de Aracaju. Na nossa circunscrição, sim, que abarca os bairros Santa Maria, 17 de março, Farolândia, esse é o primeiro caso. Interessante você questionar sobre um instrumento do crime que foi uma arma de fogo. Queria aproveitar para prestar solidariedade ao movimento de mulheres que está muito apreensivo desde que o governo federal flexibilizou as regras para a posse de arma de fogo, porque nesse caso específico se trata de um trabalhador da segurança que tinha porte de arma, mas é lamentável que a partir de agora as mulheres vítimas de violência doméstica estejam reféns dentro das suas próprias casas e é dentro dos lares que um percentual autístico de violência doméstica é perpetrado contra as mulheres. Mais uma vez, reforçar a importância de uma mulher denunciar depois de uma agressão. Mais uma vez, a importância de que essas mulheres procuram a delegacia da mulher, resistem à ocorrência, solicitem as medidas protetivas para que tanto a polícia como o judiciário possam intervir nessas ocorrências. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Ricardo.